O presidente Jair Bolsonaro esteve em Palmas, no Tocantins, para o lançamento de um programa que prevê a injeção de 760 milhões de reais na economia do Estado. Mais obras de infraestrutura em Tocantins. A Caixa Econômica Federal vai liberar empréstimos no valor de 415 milhões de reais para empreendimentos na área de saúde, habitação e educação. Os 139 municípios do Tocantins vão ser beneficiados. O presidente da Caixa destacou o novo enfoque do banco, centrado em juros baixos e incentivo ao crédito. Reduzimos o crédito imobiliário, uma taxa que antes do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, chegava a taxa de juros de 11% ao ano e a gente abaixou hoje para 6,50% ao ano. Em sua primeira visita ao Tocantins como presidente da República, Jair Bolsonaro defendeu o livre comércio. Disse que não vai tabelar a carne por conta da alta dos preços com o aumento das exportações para a China. E defendeu que o Brasil explore o seu potencial econômico no comércio internacional. Temos que fazer alguma coisa. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes, um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz, temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé. Tchau. Tchau.